Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? 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 Não tenho dúvida, mas você pode fazer um bazar? Sim, bazar. Você não está fazendo bazar? Mas não há como fazer bazar? Ok, eu não vou fazer bazar. Ei, ele vai dar bairro. Ei, ele vai dar bairro. Ei. Ei. Ei, ele vai dar bairro. Ei, você vai dar bairro. Então, você vai ver no bairro? Ok, ok. Ok, vamos. Boa! 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 Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, vamos lá. Boa! Se inscrever no canal! Se inscrever no sehen. Não tem nada. Acho que aliás não tem nada. Não está nada, não tem nada me lembro. Você não faz nada. Como você ou não tem nada? Isso, a gente. Isso é isso? Eu falo é isso. É tudo isso. O que é morgue? Morgue é mosulha, tachkola e grinti. Grinti, grinti, grinti. Ok, ok. O que é que é que é que eu vou fazer? Ok, ok. Ok, bye. Eu não sei. Eu não sei o que vocês falam. O que vocês falam? Não, não. Eu não sei. Não, não. Eu não sei. Annaldo, não sei. Adem, não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.